24 de outubro de 2021, estou fazendo esse vídeo para mostrar o saxofone soprano, shelter, si bemol que eu estou vendendo, usado com aparência de novo, perfeito, sem risco, sem amassado, só tem marca de dedo normal de utilização, já vem com a boquilha, já vai com a boquilha Tom Quizley 7A de metal, vai com a braçadeira de metal, ela é completa, som brilhante, bem potente, para vocês terem ideia, uma nova dessa custa entre R$350 a R$450, já vai o case do sax, todo bonitão aqui, resistente, vou dar uma sopradinha no sax, lembrando que o meu oficial é o saxofone, só para vocês verem que as chavinhas estão bem molinhas. Bem top, hein? Sax bonitão, chama inbox, quem tiver interesse.